Salve, salve família! Aqui quem fala é o Wesley do canal Cortes e tal. E no meu primeiro mês eu já consegui monetizar meus dois canais faturando mais de 5 mil reais. Só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado. Gente, eu quero fazer uma reclamação. Por isso que meu canal tá flopado. O Vilela tem o negócio da mesma hora do meu praticamente, gente. Que hora que você faz o seu? Não dá pra você fazer 10 da noite? O meu é de 9 às 10. 9 às 10? Caramba! Mas é que nunca mais eu botei o pau pra troar lá no canal. E as pessoas estão acostumadas a ver isso. Eu tô numa fase mais light, sabe? E tô preguiça de falar de política, Vilela. Mas por que você tá light? Vem cá, você não vai falar do presente que você me pediu. Verdade, esqueci do presente. Qual é o presente inútil? Eu achei que era o óculos, mas não é o óculos. O que que é? Imagina, eu sou cego. Não é que o óculos vai ser inútil. Não, é porque eu tô... Tô assustado aí. É, não. É porque eu tô querendo fazer a linha bonita e não tenho que ler nada. Não sei o quê. Tô te enxergando, tá muito pertinho. Peraí, saiu aqui. Saiu? Saiu? Vê se voltou. 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 Ô, 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 ô. Aê! Olha. Lembra do costinho? É, ué, ué. Olha. Eu passei uma vergonha hoje no aeroporto, tá? Por quê? Que nem no ar ver o porto. Que nem na outra vez que eu trouxe um outro, mas o outro tava na cara do que se tratava, né? Hoje eu consegui me safar. Porque quando minha mala passou, minha mala de mão, a mulher falou assim que, é, senhora, você pode abrir sua mala que tem um objeto não identificado. Falei, puta, que pariu. Que vergonha. Lotado, senso do mundo, todo mundo olhando. E quando eu falo abrir a mala que tem um objeto não identificado, bom, já vira, né? Já vira todo mundo. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Na hora que eu abri a mala, que tava assim, bem em cima, ela falou assim, não é nada não, é um massageador. Mas ela realmente não entendeu. Eu falei, é. Aí fechou a mala, também ninguém entendeu. Porque quem é que vai entender o que que é isso? É. Deixa eu te contar essa história. É o que eu tô pensando. É, é um vibrador. Eu fui pra Las Vegas. Nunca usei, tá, gente? É um vibrador pra três pessoas, né? Pois é, menino do olho. Um trifásico. Eu fui pra Las Vegas com umas amigas e lá tem... Você sobe pra caramba. Não, a cada esquina, gente. É que nem padaria na Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá é demais aquela cidade. É muito sex shop. Aí a gente entrou uma noite e fomos fazer a festa, meu amor. Saí uns de lá com umas sacas, cada uma em saco. E é caro, tá? É. Não é barato não. E aí tudo que eu vi é inusitada, idiotona aqui, que não é muito acostumada a usar isso porque eu tenho preguiça. Tem mesmo. Aí saí pegando uns negócios assim exóticos, né? Com aparelho... Pergunta. Gente, onde que enfia isso? Faz aqui esse negócio aqui, ó. Que coça a cabeça, ó. Mas aí na hora... A hora que bota que nem desce. É, aquela coisinha. Pois é, eu fiquei pensando. Como é que bota na frente e atrás? E esse vai pra onde? Pro vilão. Não, mas mesmo assim. Colocar na frente e atrás não dá. Não, não dá porque é curtinho e... Enfim, gente. Olha, posso te falar? Isso foi em 2015. E nunca usou? Nunca usei. E nunca... Ó, deixa eu mostrar aqui. Tem uma câmera aqui em cima. Dá pra ver aí, Mandíbula, ó. Parece um polvo. Parece aquele... Você assistiu aquele filme do... Contato lá, dos alienígenas? Como chamava lá o... Lembra? Que eram os povos. Sim, sim. O tipo de polvo. Não, a chegada. A chegada. A chegada. Mas ele compõe perfeito nesse teu cenário aqui. Não, a cor e tudo é perfeito. E é o terceiro vibrador que a gente ganha, hein? É o quarto. Quarto? Tem dois iguais. Tem um que tem um controlezinho. Dois iguais. O meu duvido. Não, não. Esse é todo... Não, eu duvido que tenha outro igual. E tem um que controla a distância. Um que você controla a vibração. A distância? É, o parceiro controla... Ah, 50 tons de cinza, né? Deve ser o amarra pobre da menina e fica controlando de... 50 tons de cinza só porque o cara era rico, né? Porque senão a mulher tinha processado o cara por assédio, alguma coisa, né? É, por abuso, né? Abuso e tal, né? É, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Você é tradicionalzona? Não, também não. Tapa na cara? Porra, você me dá um tapa na cara, morre. Perde um dente. Arranca a orelha no dente. Sabe que uma vez, do nada, a mulher me deu um tapa na cara? Porque uma coisa é... Ai, dá um tapinha, foi... Ai, tá... E vem dar um tapa. Que aí, no tapinha, devagar, eu já falo, eu não gosto de tapa. Do nada, a mina, pá! E fica olhando pra mim. Eu falei, você tá louca? Hã? Que isso? Você tomou tapa na cara, mandíbula? Não, não. Não, é o santo. Ele tá namorando. É o santo, é. Nunca fez nada. Mas um que te der um tapa, aí você... Na cara, não. Na bunda, sim. É, mas na cara, não, amor. Na cara é demais, né? Vem bater na cara pra tu ver. Perde a bola esquerda. Tem que ter um mínimo de você sentir o que a mulher quer, o que o cara quer. Mas tem mulher que gosta de apanhar, né? Tem. Na cama. Não, teve mulher que... E fora da cama também. Que falou, me bate na cara, você dá o tapinha, ela fala, não bate que nem homem. Pô! Ué, gente. E, cara, e bunda, aquela bunda que sai toda, sabe? A marca fica em alto relevo e vai mais forte, mas... Não, não. Não sei, tem gente que gosta de dor, eu não sou... Meu Deus do céu, eu até comeu um negócio... Minha praia na dor, veio o Defante aqui, né? O Defante com uma... É, dominatrix. Sabe o que é dominatrix? Ah, eu tenho pavor. É, deu chicotada nele. Deu chute... Tem... Ela falou que tem gente que pede pra pisar no saco. Mas você sabe que recentemente um ator de novela do SBT morreu, que parece que, segundo a imprensa, tava fazendo essas práticas, né? Tem gente que morre enforcado, né? Aquele negócio sabe disso? Não, parece que ele foi sufocado. Botou um negócio na cabeça e parece que morreu sufocado. Deus me livre. Não, pavor, não. Então o senhor é tradicional, gente. Já é tão bom o tradicional? Não precisa inventar muito, né? Não, não, não. Exatamente. É, não dá pra mim não, se eu for... Não, mas eu já tenho quase 50, menino. Dobro o negócio, que é, depois eu vejo coluna. Você sai dali direto pra ser uma vergonha. Olha a vergonha. Pra que fazer isso? Vai fazer um... Tá fazendo o que, minha filha? Como é que vai explicar? É.